Temos aqui nas produções aqui da Marciana DR. A página não abre não, então. A Gerlá não tá ali em busca do shape dela, que nunca veio. Não quer abrir não a página, não carrega não. Olha aqui, Gerlá. Tão te perguntando aqui. Uhum, é. Não deu moral não. Por quê? Só o projeto dela em busca do shape faliu faz tempo, não deu certo não. Ela desistiu, Gerlá. Existiu sim, não valeu de nada. O shape não inexplicável dela. Não abre não. Comecei a filmar, ela começou a se arrumar. Não, eu vou sair. Comecei a filmar, ela começou a se arrumar. Criar velho. Não gostam de se aparecer, ó. E é assim, não pode ver uma câmera que quer ter periquitada. Não armou. Fazer o quê? Não te interessa. O que que tu vai fazer? Não interessa. Aham, tô muito mole mesmo, viu. Eu vou também. Não foi pra canto nenhum, é só mentira. Tá me filmando, né? E é isso aí, pessoal. Tá passando aqui mesmo só pra atualizar o canal aí, que a gente nunca mais tinha postado vídeo. Bacana. Voltou ali, ó. Fico só de olho nas malandragens dela. Ela é malandra. Que coisa. São de olho nas malandragens. Ai, ó. Cuspi, só o tempo de cuspir no chão pra te voltar, viu? Cuspir no chão é pra te voltar. Cadê? Manda um alô aí. Oi? O pessoal vê que é tu mesmo. Bota a cara aí. Sai pra onde? Vou lá na rua. Cinco minutos, viu? Tá. Tem no painel aí. É o quê? É só olhar o painel. Mas ele pode colocar, que não tem. Ah não, agora não. Vou fazer as nossas calçadas aqui. Tá falta dinheiro pra fazer a frente. É isso aí. Valeu. É, tá? Tchau, tchau. Tchau.